A cerimônia foi realizada hoje para comemorar os 60 anos do Conselho Estadual de Educação. O governador Carlos Moisés e o ex-secretário de Educação, Luiz Fernando Vampiro, foram homenageados. A sessão plenária especial comemorativa dos 60 anos de instalação do Conselho Estadual de Educação aconteceu na sede da entidade no centro da capital. O conselho foi instalado pelo ex-governador do estado, Celso Ramos, em 28 de maio do ano de 1962. Desde então, faz parte do desenvolvimento da educação catarinense. Entre as funções, está a responsabilidade de propor e aprovar medidas para a garantia da qualidade do ensino nas escolas. O conselho, desde o governo Celso Ramos, com o seu plano de metas, ele faz parte de todo o processo de desenvolvimento da educação básica, desenvolvimento da educação superior. Portanto, poder viver, estar hoje, tendo a oportunidade de comemorar esses 60 anos de história é extremamente gratificante para todos nós. Durante a sessão, o governador do estado, Carlos Moisés, foi homenageado com um diploma de mérito educacional. Foi a primeira vez que um governador recebeu a homenagem, que é considerada a maior honraria da educação catarinense. Fico muito lisonjeado com a homenagem, que nos dão, obviamente, que o governador não faz sozinho esse trabalho, mas em nome de toda a aldeia da educação de Santa Catarina, eu recebo a comenda hoje aqui, recebo a homenagem, mostrando a sensibilidade do governo pela pauta educação e a nossa crença, a nossa fé de que a educação vai transformar, inclusive a política vai transformar o cidadão, vai transformar o estado brasileiro. Quem também foi agraciado pelo diploma foi o deputado estadual e ex-secretário de Educação, Luiz Fernando Vampiro. O político, que é advogado por formação, comandou a secretaria durante 14 meses, entre 2021 e março deste ano. Educação você não consegue fazer em curto espaço de tempo. O planejamento estratégico do novo ensino médio que está sendo implementado agora, em 2022, nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina, foi pensado há mais de nove anos atrás. Mas existe uma série de profissionais que dão continuidade a esse trabalho. Por isso que o secretário que ali está tem que saber, obviamente, coordenar a equipe, trabalhar em grupo e efetivamente potencializar aquilo que entende da maneira mais rápida para alcançar os resultados que são expressivos pela capilaridade que tem as escolas públicas de Santa Catarina. O atual secretário de Educação do Estado também participou das homenagens. E agora, na continuidade do trabalho da secretaria, a gente tem que tentar traçar esse caminho que foi muito bem pavimentado, continuar as entregas. A educação não pode retroagir, não pode voltar atrás. Legenda por Sônia Ruberti